Olá! Se você não me conhece, meu nome é Nathaus Fari e eu sou filmmaker. Hoje eu estou aqui para fazer umas indicações de bons equipamentos para se comprar na Aliexpress. Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo de todos os equipamentos que vão estar aqui nessa lista. Então vamos lá! Primeiro eu quero indicar o meu queridinho microfone que eu costumo utilizar, principalmente em todos os nossos vídeos aqui do nosso canal no YouTube, inclusive estou gravando ele aqui agora, esse vídeo aqui agora, que é a lapela Lax 150 da Hollyland. E aqui você já consegue ver que ela está num preço bem interessante, no seu combo mais básico aí, que vem um transmissor e um receptor e a caixa, além de alguns acessórios também que já vem, a partir de R$ 896,01. Lembrando que um pacote mais completo, que sai a partir de R$ 1.253,55, onde que vem dois transmissores, um receptor, a caixa de carregamento e vários outros acessórios. Além de um cabo Lighting para você utilizar no seu iPhone. Então está valendo bem a pena aí você poder pegar esse combo completo aqui da lapela Lax. Ainda está saindo mais em conta do que se você fosse comprar em alguma loja normal aqui no Brasil. Lembrando que tem alguns cupons de desconto também nessa loja. E também tem frete gratuito. Então é basicamente aí, está num preço bem interessante. Agora, um dos acessórios indispensáveis, principalmente para você que costuma gravar muito dentro de estúdio e precisa de monitorar ali a sua imagem. Principalmente quando você não quer depender daquelas telinhas pequenas e com pouco brilho das câmeras. Eu estou falando de monitor externo F6 Plus da Fuel World. Ele está num preço bem interessante aí por R$ 733,72. Lembrando que essa loja tem cupons de desconto e também está num frete aí que num preço bem mais interessante. Não tem frete gratuito, mas mesmo você pagando esse frete vai saindo preço muito mais em conta do que se você fosse comprar em alguma outra loja no Senali Express. Esse monitor, inclusive, eu já gravei um review dele aqui no canal. Ele é muito bom, vale muito a pena. O brilho da tela dele também é bastante para principalmente lugares que tem pouca iluminação ali, que você tem que controlar a exposição o máximo possível. Ele tem várias funções, assistente de foco, monitoramento de áudio. Enfim, ele é compatível com todas as DSLRs e mírolas e outras câmeras mais profissionais aí no mercado hoje. E dentro desse pacote do monitor, já vem com vários acessórios, né? Agora, um dos itens que é indispensável estar nessa lista, eu estou falando do Luxell P200. Ou seja, o LED RGB que eu estou utilizando aqui agora, que está atrás aqui na minha estante. Inclusive, eu utilizo ele bastante aí para gravar os vídeos aqui para o nosso canal. Ele está num pacote de um preço bem interessante, a partir de R$ 222,98. Lembrando que ele está num pacote mais normal dele aqui, nesse valor. Mas, mesmo assim, num pacote mais completo ali, ele sai por R$ 249,17. É um preço muito interessante. E ele já vem com softbox e também com tripé, além do controle remoto dele para você mudar de cor. Além disso, ele também é imantado na parte traseira, onde você pode estar utilizando ele em superfícies metálicas. Seja numa janela, seja num suporte ali, seja num tripé. Então, ele é muito útil. Eu tenho utilizado ele bastante no nosso canal aqui no YouTube e em algumas produções também. Lembrando que tem um frete gratuito aí para todo o Brasil também. Então, ele está num preço bem bacana aí de R$ 249,17. Mais um equipamento muito útil, principalmente para você que for fazer ali gravações de cursos online. Ou também que você depende ali de decorar um roteiro, basicamente para gravar um vídeo. Eu estou falando de um telepronter da Ulanzi. No caso, esse telepronter aqui é muito bom. Ele é melhor do que aqueles telepronters que, por mais que seja um pouco mais barato ali em outras lojas que você encontra, ele ainda consegue ser melhor. Por quê? Ele já vem com controle, vários outros acessórios e anéis adaptadores para você utilizar na frente da sua lente. Não somente isso, ele já vem com esse controle ali que você pode estar utilizando o aplicativo do próprio telepronter. E ele é bem compacto. Você acopla ele diretamente na sua lente. Ele é leve. Dá para você levar ele para qualquer lugar. E no combo mais completo, ele vem com um tripé para você utilizar ele no chão. Não somente aquele tripé pequeno que você pode utilizar em cima da mesa ou em cima de alguma superfície ali que for mais próximo de você poder gravar e utilizar a sua câmera. Ele está num preço bem bacana aí, a partir de R$ 226,40. No seu pacote ali mais básico, onde você pode estar acoplando com ele ali diretamente na sua lente. E ele sai num preço também mais em conta ainda, no combo mais completo, que é aquele de R$ 358,28. Agora no quesito aí de armazenamento, o equipamento que eu quero poder indicar aqui para você é o SSD da Samsung, o T5, que está num preço bem interessante aí, em torno de R$ 545,97. O mais básico ali, que é o de 500 GB. E você também pode escolher qual é a cor que você pode estar adquirindo aí o seu T5. Levando em conta que tem várias outras versões também, que é de 1 TB, que sai ali em torno basicamente de R$ 946,21. E também tem a versão aí mais top, top de linha, que seria a de 2 TB, que sai aí por R$ 1.560,73. Essa loja aqui, ela não tem cupom de desconto, mas ela também não tem o frete gratuito. Mas ainda sai muito mais em conta você estar investindo aqui no SSD T5. E porque é muito interessante você poder investir em SSDs portáteis. É óbvio que a gente está falando aí de uma mídia muito mais segura do que os antigos HDs externos, que eram de disco, né? É uma mídia que não é muito confiável. E principalmente nós que trabalhamos com audiovisual, com foto, com designer também, isso é muito bom você ter essa mídia muito mais segura, que é o SSD. Mais um equipamento de áudio, no caso outro microfone aí, no caso um microfone dinâmico, o Fifine, tem um preço bem interessante também, por R$ 469,23. Como vocês podem observar, muita gente do audiovisual tem utilizado esse microfone para gravar seus vídeos, principalmente aqui no YouTube. E ele está num preço bem bacana pela entrega que ele pode te entregar ali, né? Ele também tem um design muito interessante. Ele também tem LEDs RGB, que trocam de cor ali, basicamente, pela cor que você quiser escolher. Não somente isso, ele tem esse dimmer que você controla o ganho dele, né? Bem interessante também. E uma coisa que eu nunca tinha visto num microfone desse tipo, é a entrada ali para fones de ouvido, né? Para você monitorar o áudio. Ele foi feito com uma entrada ali USB do tipo C. Então, se você for utilizar ele num computador, por exemplo, ou em algum gravador externo que também tem esse tipo de saída e entrada, você vai estar utilizando esse microfone aí. E como de costume, eu gosto de também poder indicar algumas bolsas aí, e principalmente uma mochila muito boa para você levar os seus equipamentos, né? Então, nada melhor do que a KIF Concept, uma das melhores marcas que tem hoje no mercado, de mochilas e bolsas para equipamentos fotográficos e para vídeo. Então, ela está num preço bem interessante também, de R$387,00 aí, num preço muito bom, muito mais em conta do que se você fosse procurar em alguma loja aqui no Brasil, levando em conta também que essa loja também te dá cupons de desconto aí, e também tem um frete gratuito. Essa mochila é muito boa porque ela tem vários compartimentos para você poder levar tanto o seu notebook, as suas lentes, a sua câmera, seu tripé, né? E também alguns outros acessórios ali que você costuma andar, principalmente aí quando você vai fazer as suas produções, ou vai viajar e por aí vai. Então, essa é uma das melhores mochilas que você pode estar investindo hoje. Essa foi minha lista de equipamentos para você poder comprar na AliExpress. Espero poder ter ajudado você com algumas indicações aqui. Se você é uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual e quer saber mais do estilo de vida como filmmaker, se inscreva aqui no nosso canal que tem vídeo todo sábado. E mais uma coisa, deixa o like aqui no nosso vídeo que isso ajuda demais o nosso canal. E agora vai estar passando na tela mais alguns vídeos para você acompanhar do nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.